Olá pessoal, hoje trouxe aqui o meu baralho de Yu-Gi-Oh! Vejam só pessoal, sintam o poder! Carta escolhida! Eu pensei num coribó... Errou! Dark Strike! 2600 de ataque, 1800 de defesa, foda-se, ninguém quer saber, não é? Hoje estamos aqui para gravar algo que eu nunca gravei. Lembram-se daquela aplicação Ubongo, aquela que eu já tinha partilhado no Instagram? Lembram-se? Lembram-se? Não! Supostamente esse contacto descobre tudo aquilo que vocês fazem, ou já fizeram, e vamos ver o que é que ele vai responder hoje. Já estou a sentir o clima de terror já. Isso é muito sinistro, olha aí. Vou já mandar aqui a mensagem. Meu, façam comigo e vejam se resulta aí. António... Ramos... Ai caralho... Ramos... Lisboa... Ok, exato. Vou enviar. Ainda não respondeu. Já enviaste uma mensagem, é o bom. Eu não acredito nisso. Ele responde mesmo para o que tu dizes. Ainda não respondeu. What the fuck, já passaram bem minutos? Já passaram 3 fucking minutos e ele ainda não responde. Ele deve estar a pensar. Oh, 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 oh! Respondeu, olha aí. O Bungo sabe que o António já brincou com o tabuleiro Ouija e não terminou o jogo. Caralho, eu estou a tremer já. Mentira. Anda cá a ler. O Bungo sabe... Não. Cuidado, já passaram 3 meses. Como é que ele vai te adivinhar essas coisas todas só sabendo do António Ramos Lisboa? Não sei. Não sei. Eu sei nem que já passaram mesmo 3 meses, puto. What? Não, acho que foi a mais. Ele ainda podia saber que eu era youtuber. Mas há muito António Ramos. Não que há. Então espera aí, eu vou lhe mandar outra mensagem. Sai o que eu? Não, essa carta é minha. Sai. Respondo-lhe assim. Então, o que eu tenho de fazer para terminar... Espera. Não, para. Tem que perceber o meu português, não é? Para terminar o jogo. Ele entende assim, não? Eu vou enviar, eu vou enviar. Enquanto isto, vou invocar a minha carta Level Eater. Já perdi isto, eu tenho um dragão. O Zauk. Oh, ele ainda não respondeu. Ele está a almoçar, meu. O coelho. Ele não respondeu? Olha. O Bungo sabe que nunca jogou. Não sou maluco como tu. Espera aí. Quê? Não sou maluco como tu. Mas vi agora na internet que só tens de voltar a jogar e pedir ao tabuleiro para sair. Mas isto do tabuleiro nem sequer foi a sério. What the fuck? Aquilo foi uma prank. Ele está a dizer que eu tenho que sair. Nós nem sequer usámos as regras do tabuleiro Ouija. Bora jogar. A gente não perde nada com isso. Isso nem é real. Isso é mentira. Pessoal, vamos jogar a tabuleiro Ouija e ver se isto é real ou não. O jogo acho que está aqui. Já não mexia nisto há muito tempo. Vou apagar as bolsas todas. Está muito assustador. Não sou maluco como tu. Mas vi agora na internet que só tens de voltar a jogar e pedir ao tabuleiro para sair. Ok. Então é isso que vamos fazer. Eu ponho aqui o meu dedo e tu pões o teu aí. Já. Não mexas o tabuleiro. É novo. Vou mexer. Acho que para começar tu tens de fazer o 8. É para este lado primeiro. Anda aí. Caralho. Isso está a rodar. Está a mexer. Existe alguma entidade paranormal aqui neste estúdio? Estás a mexer. Não estou. Não estou. Juro mesmo. Juro mesmo. Estou a tremer. Quem tem medo. Existe alguma entidade paranormal aqui neste estúdio? Vou ser possuído. Se te rires vais ser possuído. Ai. Então. Não. És tu que estás a mexer. Não sou. Eu tirei o dedo. Eu tirei o dedo. Mas tu tiras o dedo vais morrer meu. Não faz nada. Quem está a tentar falar comigo? Eu vou deixar ele aqui assim de lado. Tu tiras o dedo outra vez meu. Meu. Foi para perguntar ao Bongo. Quem é que está a tentar comunicar connosco? Que manifeste algum sinal. Que merda de pergunta. Que manifeste algum sinal. Está aqui connosco. Como te chamas? Tens de conhecer o espírito meu. Foda-se cala a boca. Isso assim não resulta. Como te chamas? Se o espírito não for português. Como te lhamas? Oh não podes rir. Oi. Oi. Ele está com muita força. Ele é mexicano puto. Ele é mexicano. Ernesto. Olha. Respondeu. O Bongo sabe que é alguém vindo de muito longe. Pergunta ao teu amigo. Miguel Monteiro. Puto. Ele sabe o teu nome. Não. Para com isso. Mentira. Ele até está a jogar contigo. Ele sabe. Eu sei. Tu sabes o meu espírito. Não sei. Não sei. Caralho. Esse cara está maluco. Como se chama a pessoa que está a tentar contactar connosco? Eu não sei. Mas o Bongo disse para te perguntar. Eu não sei também porque. Responde. Oh boy. Tu estás me a assustar caralho. Olha aí. Para quieto boy. Parece que eu quero falar mas não consigo juro. Diz-me como se chama a pessoa que está a tentar contactar connosco. Tens que perguntar em espanhol como perguntaste há bocado. Espanhol? Já. Ele quando te perguntaste em espanhol ele mexeu para dar rápido. Puto. Eu não sei falar espanhol. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Tabuleiro ou hija? Eu não consigo. Eu não a rio. Não a rio. Também. Tabuleiro ou hija. Como se chama a pessoa que está aí tentando contactar connosco? Não. Miguel Montiero. Com Miguel Montiero. No rio. Ai. P. P. Ai. Puto. Não. Isso está a puxar muita força. Está a puxar muita força. Puto. Isso está a puxar muita força. Não sou eu. Ele disse o quê? Ele disse o quê? P. Olha. Agora fui eu que mexi. Peraí. Já não estou a gostar da brincadeira. Peraí. O bom que sabe que é alguém vindo muito longe. Ele disse que é de longe. Puto. Eu vou responder. O Miguel não sabe. O Miguel Montiero não sabe o nome. Eu estou a tremer mesmo bué. Puto. O que é que eu digo? O que faço agora? O que faço agora? Eu vou responder. Só continua a jogar. Como é que se sai do jogo? Sabes? Tabuleiro ou hija. Podemos sair do jogo? Não está a acontecer nada não. Mete lá o dedo leve. Oi. Oi. Não sou eu. Eu não vou tirar o dedo. Eu vou fechar o olho. Não. Ele está a levar para o S. Não. Não sou eu. Não sou eu. Juro. Juro aqui. Não sou eu. Então fechou? Ele não disse nada? Não disse nada. Está em branco. Ok. Mas se calhar ficou na dúvida porque não entendo. Tabuleiro ou hija. Poderemos sair do meu jogo agora? Por favor. Ele está a mexer. Não é isto. Não sou eu. Não sou eu. Juro. Como assim puto? Agora não está com medo. Ele disse yes. Espera aí. O Bongo respondeu? Ainda não respondeu. Não sou eu. Supostamente ele já disse yes. Respondeu. Respondeu. Caralho. O Bongo sabe. Que é tarde demais. Olha para a câmara de vigilância. Espera até. Qual que é merda? Já nem sei o que eu disse aqui. O gajo ficou abugado não? Puta. Eu comprei a câmara ontem. Eu comprei a câmara ontem. Eu nem disse nada a ninguém. Olha para a câmara de vigilância. Ok. Espera aí. Eu vou ver. Pessoal. Eu comprei esta câmara de vigilância ontem. Ela chegou ontem. Eu andei a testá-la. Eu vou vos mostrar. Eu através do iPhone eu consigo ver a câmara. Ok. Pessoal. Reparem só. Eu não sei se vai aparecer agora. Ai. Acendeu. Ai. Que medo. Olha ai que medo. Estamos aqui pessoal. Que medo. Ih. Está com um leg. Parece aquelas câmaras lá da índia. E eu consigo mexer tipo na câmara aqui. Agora calma. Ele disse para nós olharmos para a câmara né. Vejam ai pessoal. A câmara a observar-nos. Vi ali um movimento qualquer. Acho que está ali na porta. What the fuck? Tu não estás a ouvir? Não. Espera ai. Ele disse para nós olharmos para a câmara. Isso é muito sinistro. Ainda por cima isso está em modo infravermelho. A cena é que esta luz aqui está bué sinistra puto. Ai ai puto. Puto 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 puto. Ai 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 ai. Acenda a luz. Acenda a luz. Acenda a luz. Puta eu vou sair daqui meu. Puta acenda-me. A luz da leite. 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 Eu estou a ficar com um bué da meia. Caga nisso não. Eu não aguento mais. Isso que dá bué da meia. Está tudo escuro. Tu ainda é... É geral. Para quem não está rindo? Puto isso não é real. Isso é mentira. É mentira? É mentira. Quando fizes para o suíter. Isso é mentira. Caralho. Isso está mais... Puto dá ai o iPhone. Dá-me ai o iPhone. Eu não sei porquê. Mas eu tenho... Caralho. Que anda pavor a quadros meu. Não vou embora daqui. Não vou abrir. Eu não vou abrir. Eu não vou abrir. Fantasmas. Esse gajo é maluco. Estás a ver? Não. Esse foi eu com a porta. Olha eu vou-me embora. Eu vou-me embora. Eu vou-me embora. Pessoal digam-me aí o que é que vocês acham. Se isto aqui é real ou não. Isto aqui caiu por minha causa. Porque eu dei aqui uma pancada. Mas só na edição de vídeo é que eu vou ver o que é que aconteceu a esta porta. Mas que a porta fez barulho? Fez. Agora eu não sei se foi lá na zona de restauração. Porque ali supostamente tem um restaurante. Puta isso não pode existir. Olha ai. Se estiver. Ai. Isso dá muito medo. Caga. Não. 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 Eu sei que não existe mas dá medo. Eu sei que não existe. Caralho. Bom. Pessoal. Vamos chegar por aqui. Digam-me o que é que eu hei de fazer ao tabuleiro Ouija. E digam-me aí se acham que isto é real ou não. Comentem aí. Deixem a vossa opinião. Queimar. Queimar. Eu acho que não existe. Deixem a vossa opinião pessoal. Já sabem quanto com o vosso like e favorito. Fiquem bem. E até a próxima. Tchau.